Vamos ver o que a gente ganhou hoje né? Granada de fumaça, flash, todo final de semana, assim, que é o Airbox Gold eu gravo aí pessoal, vai que vem alguma coisa né? Ai galera, nunca vem porra nenhuma mesmo? Vamos ver, 5 moedas de acesso, M16, por que que eles estão dando essa porra ainda velho, não era aquela arma, ué, que mentira velho, nossa que mentira, Ué, tu é doido é mano, ué, que porra é essa velho? Olha aí, nossa, não, não é, aí ó, tá aí Grumek ó, M16, Gold, é, Gold não, ó, se fosse Gold hein, M16 aí ó, ó, operacional, É assim que a marinha usa? Não, não é assim, é assim ó, é com essa mira aqui ó, e lança granada, no shit, valeu aí pessoal, que sorte hein, até mais. Obrigado. 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 Obrigado.